Gundam Evolution Já lançados Ele está chegando no Brasil agora Só depois de um bom tempo Mas felizmente ele chegou Muito próximo, é na Season 4 Já, inclusive está aparecendo Na tela o Gundam Dynamis E a Season 4 é a que traz o Dynamis Para o jogo, ele é um atirador Se você já joga esses jogos No estilo FPS, você vai saber Que cada personagem Cada boneco do jogo Ele vai ter sua própria utilidade na comp Nos times, e esse jogo aqui Se eu não estou enganado Vocês vão ver durante o jogo Ele tem umas comps de 6 jogadores Ao mesmo tempo E não de 5 como é na maioria dos outros jogos Ou seja Já prepara aí um time de 6 pessoas Tem grupos aí Inclusive na descrição tem um link Para um grupo, se você não conseguir Você fala nos comentários e eu envio pra você Um link específico pra você entrar E a gente poder jogar juntos Se você olhar aí direitinho As mecânicas são muito parecidas Com jogos de tiro Porém, sem perder aquela essência Aquela identidade Que a gente conhece dos jogos E dos personagens de Gundam Que a gente vê nos animes A gente vê aí o GM GM Sniper Inclusive essa nova atualização Ela vê aí com O GM Sniper e o Dynamis Como principais E cara O jogo está parecendo Está muito legal A Bandai enviou pra gente Alguns itens aqui Alguns vídeos do Press Kit Pra gente poder ver Mais ou menos Como é que está funcionando A gameplay Do Dynamis Que é um personagem Um novo Mobile Switch jogável Que está entrando agora Inclusive nessa atualização Que chegou agora Que possibilita a gente Que é do Brasil jogar Ele está mostrando aí Que tem armas de mão Inclusive Achei bacana Achei bacana Porque ele consegue lutar Mais perto A média e curta distância Também Se bem que Obviamente O foco dele É batalha à distância Ele é um Sniper Então Você tem que gostar Desse tipo de jogo Gostar desse tipo de mecânica Pra poder fazer sentido E ele tem aí Algumas habilidades Que são muito legais Eu ainda vou conhecer Sobre o jogo Mas Eu já estou passando aqui Pra vocês Que ele tem muito Pra ser aí Uma das opções Pra quem gosta de FPS Tá Primeiro que Ele é um FPS Muito bom Ele parece que está Com as mecânicas Muito legais E não perde em nada Pros outros games Pros games Tipo Valorant O próprio Counter Strike Também Se você não gosta Daquela temática Mais de guerra E tudo mais Isso aqui é uma Temática mais futurista Algo mais Pelo menos pra mim Ao meu ver Algo mais a minha cara Eu curto muito mais Essas mecânicas E essa ideia aqui Até porque eu sou muito Fã de Ganda Eu gosto muito Da franquia Há muitos anos Né E aí mano O que é que você acha? Eu acho Que tem tudo pra dar certo Eu adoraria que vocês Falassem pra mim Aí nos comentários O que é que vocês acham Que vocês esperam Desse jogo Inclusive O raro ali O raro amarelinho Mano Eu tô muito empolgado Tô doido pra jogar Esse jogo aqui E fala pra mim Nos comentários Se você também Tá empolgado Se você também Quer ver O jogo rodando Se você Tá Sei lá De alguma forma Ficou sabendo Por esse jogo Por minha causa Ou por causa De algum outro criador Fala aí nos comentários Que eu vou gostar Pra caramba De saber Tá bom Muito obrigado Por assistir até aqui Espero que eu vejo vocês No próximo vídeo Não se esquece Ganda Evolution Tá disponível na Steam Pra Playstation E Xbox E você pode verificar aí Porque o download É gratuito Tá bom Valeu Vamos ter live do jogo Direto Vai ter live direto Do jogo Tava esperando por isso Há muito tempo E chegou nosso momento Valeu pessoal Um abraço Tchau tchau Fica aí com o restante Da gameplay Tá Tchau